Clube Brega A sua beleza é tanta O seu olhar me encanta Não se preocupe com a planta Desse coração bandido Eu sei que isso é amor Que eu sinto por você É um amor proibido Que ninguém pode saber Você é a minha linda Você é a minha bela O coração acelera só em olhar pra você Sinto uma vontade louca De acordar ao seu lado De olhar seu corpo lindo E ser o seu namorado Quando você se acorda Com o jeito de manhosa Você é a minha rosa Eu estou apaixonado Moça, eu já fui casado Mas não sou comprometido Eu sei que tu és casada Mas tu ama o seu marido A sua beleza é tanta O seu olhar me encanta Não se preocupe com a planta Desse coração bandido Eu sei que isso é amor Eu sei que isso é amor Que eu sinto por você É um amor proibido Que ninguém pode saber Você é a minha linda Você é a minha bela O coração acelera Só em olhar pra você A minha bela O coração acelera A minha bela O coração acelera Que eu sinto um O coração acelera Música Eu quero te amar, quero te abraçar com muito prazer Eu quero te adorar, eu quero ficar com você Eu preciso muito do seu calor pra me aquecer E necessito muito do seu amor pra sobreviver Não quero pensar em tristeza e nem desilusões Só quero gritar em plenas multidões E você é dona do meu coração Não quero pensar em tristeza e nem desilusões Só quero gritar em plenas multidões E você é dona do meu coração Eu quero te amar, quero te abraçar com muito prazer Eu quero te adorar, eu quero ficar com você Eu preciso muito do seu calor pra me aquecer E necessito muito do seu amor pra sobreviver Não quero pensar em tristeza e nem desilusões Só quero gritar em plenas multidões E você é dona do meu coração Não quero pensar em tristeza e nem desilusões Só quero gritar em plenas multidões E você é dona do meu coração Hoje naquele salão Meu coração quase que parou Ao ver aquela moça linda Com aquele olhar refletindo amor Pensei em me aproximar Mas eu descobri que estava encantado Meu Deus, o que é que eu vou fazer Pra ela perceber que estou apaixonado Ela não me conhece Ela não me conhece Ela nem sabe nem quem eu sou Meu Deus, que ela descobri Que o meu coração está cheio de amor Eu vim de longe Estou aqui só de visitar Olha moça, é uma paixão Daquele amor à primeira vista Olha moça, é uma paixão Daquele amor à primeira vista Hoje naquele salão O meu coração quase que parou Ao ver aquela moça linda Com aquele olhar refletindo amor Pensei em me aproximar Mas eu descobri que estava encantado Meu Deus, meu Deus, o que é que eu vou fazer Estou aqui só de visitar Olha moça, é uma paixão Olha moça, é uma paixão Olha moça, é uma paixão Daquele amor à primeira vista Olha moça, é uma paixão Daquele amor à primeira vista Garçom amigo, veja só minha história Escute bem, por favor preste atenção Toda noite me sento naquela mesa Tomo dez, doze cerveja até deitar aqui no chão Reconheço que sou inconveniente Mas o motivo dá para compreender Eu namorei, fiquei noivo e me casei A mulher que eu mais amei e hoje vive com você Eu namorei, fiquei noivo e me casei A mulher que eu mais amei e hoje vive com você Garçom amigo, preste atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, preste atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Neste bar sei que ela é gassonete E não merece a vida que ela quer Em nossa casa tinha tudo o que eu queria Até na cama eu levava seu café Sei que ela hoje vive arrependida Garçom amigo, veja as coisas como é Na sua mesa eu não passo uma dormida Vou encerrar a bebida Vou levar minha mulher Garçom amigo, preste atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, preste atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Neste bar sei que ela é gassonete E não merece a vida que ela quer Em nossa casa tinha tudo o que eu queria Até na cama, até na cama eu levava seu café Sei que ela hoje vive arrependida Garçom amigo, veja as coisas como é Na sua mesa eu não passo uma dormida Vou encerrar a bebida Vou levar minha mulher Garçom amigo, preste atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, preste atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, preste atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Silvano Silvano, por que é que estás bebendo? Por que é que estás sofrendo por alguém que não te quer? Silvanei, eu estou apaixonado Eu estou desesperado pelo amor desta mulher Mas isso é bobagem Isso é coisa de louco Ontem eu encontrei ela falando de você nos braços de outro Mas isso é bobagem Ela não te dá valor Esqueça essa mulher E vai correndo atrás À procura de outro amor Silvano Silvano, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Silvano Silvano, eu estou apaixonado Eu estou enfeitiçado pelo amor desta malvada Mas isso é bobagem Isso é coisa de louco Ontem eu encontrei ela falando de você nos braços de outro Mas isso é bobagem Ela não te dá valor Esqueça essa mulher Que vai correndo atrás À procura de outro amor Mas isso é bobagem Isso é coisa de louco Ontem eu encontrei ela falando de você nos braços de outro Mas isso é bobagem Mas isso é bobagem Ela não te dá valor Esqueça essa mulher Que vai correndo atrás À procura de outro amor Mas isso é bobagem Mas isso é bobagem Isso é coisa de louco Ontem eu encontrei ela falando de você nos braços de outro Mas isso é bobagem Que vai corrigir ela falando de você nos braços de outro Eu agora eu estou cantando Pensando em você Pensando em você Pois sei que o seu amor Me fez tanto sofrer Eu ainda sei que você vai ser minha um dia Meu amor por você Minha querida Não me faça mais de tonto em minha vida Sem você não sei viver Minha querida Eu estou cantando Pra você minha querida Por você eu entregarei a minha vida Minha querida Eu agora eu estou cantando Pensando em você Pensando em você Pois sei que o seu amor Me fez tanto sofrer Eu ainda sei que você vai ser minha um dia Meu amor por você Meu amor por você Minha querida Eu ainda sei que você vai ser minha um dia Eu ainda sei que você vai ser minha um dia Eu ainda sei que você vai ser minha um dia Mulher, você tem muito valor Jesus Cristo abençoou A ser mama incompetente Você de alegria Você de alegria chorava Sem você O povo não existia Você é mãe de família A rainha do amor Mulher brasileira Você é muito querida Você é nossa mãe Você é nossa esposa Você é nossa filha Mulher brasileira Você é muito querida Você é nossa filha Você é nossa filha Mulher você tem muito valor Jesus Cristo abençoou A ser mama incompetente A ser mama incompetente Você de alegria chorava Em saber que carregava Uma criança em seu ventre Mulher, você é uma guerreira É médica, é enfermeira A rainha do seu lar Sem você O povo não existia Você é mãe de família A rainha do amor A rainha do amor Mulher brasileira Você é muito querida Você é nossa mãe Você é nossa esposa Você é nossa filha Mulher brasileira Você é nossa filha Você é nossa filha Você é nossa filha Você é nossa esposa Você é nossa filha Mulher brasileira Você é muito querida Você é nossa mãe Você é nossa esposa Você é nossa filha Você é nossa filha Você é nossa filha Você é nossa filha E vazia, eu desejava ser um homem feliz Ter você do meu lado, pois tudo isso é o que eu sempre quis Neste quarto tão triste, coração chora amadurado de dor Relembrando ao passado, naquele dia em que você me deixou Nunca pensei que você fosse embora, e que iria me deixar assim Meu coração acreditou no amor, e você disse que não ia ter fim Agora chora de dor Sem ter você, sinto que falta um pedaço de mim Meu coração, não quero outro amor Então esquece de sentir essa tristeza de mim Agora chora de dor Sem ter você, sinto que falta um pedaço de mim Meu coração, não quero outro amor Então esquece de sentir essa tristeza de mim Agora chora de dor Sem ter você, sinto que falta um pedaço de mim Meu coração, não quero outro amor Então esquece de sentir essa tristeza de mim Uma bela noite E andava eu, destinado de tristeza e solidão Quando de longe eu vi, uma pessoa em plena multidão Tentei aproximar-me de você, mas logo vi que era ilusão Quis fugir do destino, mas escutei a voz do coração Oh, meu amor, onde você está? Oh, meu amor, quando eu vou te encontrar Oh, meu amor, onde você está? Oh, meu amor, quando eu vou te encontrar? Saí pra tentar te esquecer, em cada olhar eu só vi a você Ao ver os casais apaixonados, isso só me faz sofrer Oh, meu amor, quando eu vou te encontrar? Oh, meu amor, onde você está? Oh, meu amor, quando eu vou te encontrar? Oh, meu amor, onde você está? Oh, meu amor, onde você está? Oh, meu amor, quando eu vou te encontrar? Oh, meu amor, quando eu vou te encontrar? Oh, meu amor, eu sou meu amor, eu sou teu jardim Se tu quer esse amor, então vem pra mim Tu és minha flor, eu sou teu jardim Eu relembro o dia em que a gente se conheceu Naquela praça nosso amor nasceu Passamos meus anos de amor e carinho Oh meu bem sim, eu sou todo seu Se tu queres amor, então vem pra mim Tu és minha flor, eu sou teu jardim Se tu queres amor, então vem pra mim Tu és minha flor, eu sou teu jardim Eu viajo muito por este país Quero ser feliz junto com você Tu és minha rosa, estrela dos meus caminhos Oh meu bem sim, eu vim buscar você Se tu queres amor, então vem pra mim Tu és minha flor, eu sou teu jardim Se tu queres amor, então vem pra mim Tu és minha flor, eu sou teu jardim Eu viajo muito por este país Quero ser feliz junto com você Quero ser feliz junto com você Tu és minha rosa, estrela dos meus caminhos Oh meu bem sim, eu viajo muito por este país Quero ser feliz junto com você Quero ser feliz junto com você Eu vivo aqui nesse canto Eu vivo aqui nesse canto Eu vivo só a pensar Eu penso em você a cada momento Um dia eu vou te encontrar 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 Esperança O mundo caiu Sobre mim Quando sua mãe Me falou Eu perdi A minha filha E você perdeu Seu amor Eu perdi A minha filha E você perdeu Seu amor Hoje naquele salão O meu coração Quase que parou Ao ver aquela moça linda Com aquele olhar Refletindo amor Pensei em me aproximar Mas eu descobri Que estava encantado Meu Deus Meu Deus O que é que eu vou fazer Pra ela perceber Que estou apaixonado Ela não me conhece Ela nem sabe Nem quem eu sou Meu Deus Que ela descobri Que o meu coração Está cheio de amor Eu vim de longe Estou aqui Só te cita Olha moça É uma paixão Daquele amor A primeira vista Olha moça O meu coração Ela não me conhece Ela não me conhece Ela não sabe Nem quem eu sou Meu Deus Meu Deus Ela descobri Ela descobri Que o meu coração Está cheio De amor Eu vim de longe Eu vim de longe Estou aqui Só te visitar Olha moça É uma paixão Daquele amor A primeira vista Olha moça É uma paixão Daquele amor A primeira vista Olha moça É uma paixão Daquele amor A primeira vista